Música Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Gente, iniciamos o sexto ano É isso aí Agora tá batendo nervoso Música Oi Então, primeiro a gente foi lá na universidade fazer uma reunião Sobre como seria com cada professor responsável, né Então eu fui professor da pediatria Sobre como seria e tal E agora a gente tá chegando aqui na maternidade Pra pegar crachá, essas coisas assim E aí Não sei, a gente já vai começar A cair hoje A gente vai ser liberado Mas É isso aí Vai ser legal Eu amo Bom, gente O meu primeiro estágio do sexto ano vai ser na pediatria A nossa pediatria ainda se divide em duas partes Nesse primeiro semestre vai ser na maternidade E no próximo, no hospital E eu comecei na U5 Que é um setor de crianças de médio risco Que precisaram ficar internados Ou que tiveram alguma intercorrência E precisaram de uma observação Mais de perto Ou receberam alta da UTI Tá bom? Alô, queridos Tô saindo já Era pra ter aula agora Que não é uma aula, né Hoje seria discussão clínica Mas foi cancelada Então já tô indo pra casa É, hoje foi mais pra se ambientar mesmo Acabou que a gente não fez nada Mas amanhã começa Vai começar real oficial, assim Fazer as coisas e tudo mais Mas é isso aí Hoje de tarde tem muita coisa pra organizar Tem que checar todos os meus horários Porque algumas coisas da escala Foram atualizadas hoje Então tem bastante coisa pra fazer agora tarde Oi, oi Estou em casa Nossa, essa luz parece que tá super noviada Enfim É, almocei, descansei Fiquei assistindo The Hundreds Estou oficiadíssima nessa série Esse é o problema, né A gente entra e chega de férias Agora eu tô aqui selecionando as coisas Que eu tenho que fazer Eu tenho É Que estudar pra amanhã Tanto pra discussão clínica Quanto pro seminário A discussão clínica eu não vi o que é Mas o seminário é de reanimação neonatal A gente vai ter discussão e tal Então tem que dar uma estudada boa O bom é que semana passada Foi exatamente reanimação neonatal O assunto que eu estudei Então vai ser bem legal Tô aqui com o meu planner E uma outra agenda Que eu anoto as coisas Pra fazer isso Tô mexendo um pouco também No meu iCloud Drive Porque eu descobri Que o GoodNotes Que é o aplicativo que eu uso no iPad Eu consigo compartilhar Eu sabia disso Mas eu tava meio perdida Não tinha me Tipo, levado se tão a sério Compartilhar tudo que eu coloco lá No meu celular e no computador E do computador É bem legal Achei bem bom Porque no computador Eu realmente não tinha Só que pra pôr no computador Você paga um valor adicional De 30 reais Mas tipo, bem ok Assim Então agora eu vou Efetivamente estudar Eu tô pensando em começar Pelas videoaulas da Metcel E depois fazer o resto Porque eu acho que se eu Começar pelas outras coisas Eu vou acabar não vendo as videoaulas Eu vou ficar meio cansada Não vou assistir Então eu quero aproveitar meu tempo Eu também preciso conferir a minha escala Pra ver se tá tudo certo Porque agora sim A gente pegou a escala Caiu a minha caneta com tudo no chão A escala oficial Então tem alguns ajustes Pra Pra fazer É isso aí gente Vamos que vamos Não é mesmo Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ontem, como eu acho que eu falei, a gente não fez muita coisa. Mas hoje, efetivamente, começou. A gente atendeu, atendi dois nenéns muito fofos que saíram da UTI, que estão melhorando, daí eles vão para os cinco saindo da incubadora, são esses que a gente, que são os de médio risco, são esses que a gente atende. E é muito fofa, é muito gostoso, sério, muito bom. Então, eu amo anel, sempre soube disso. Mas, assim, sem muitas novidades até o momento, estamos tranquilos. A minha dupla nesse momento é aguda, mas acredito que semana que vem já muda. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês o que eu estou levando dentro da minha bolsa, já para deixar registrado por aqui. Vamos lá, então. Então, está meio bagunça, mas dá para entender. Vamos lá. A primeira coisa que eu levo, uma das coisas, é esse estojo. Geralmente, ele está com mais coisas dentro, mas eu estava estudando, então já virou uma bagunça. Então, eu levo esse estojo com marca-texto dentro, com canetas e tal, um pouquinho de post-it para estudar se der tempo. Eu estou levando sempre um livro da MadCell para estudar até aqui, que eu comecei a ler. Eu já estou terminando essa postila que eu comecei a ler, tem que terminar depois. Daí eu levo uma fruta, que essa aqui até hoje eu levei banana e uva e comi só uva, porque eu não achei a banana na minha mochila. Aí eu levo, estou levando aqui dentro desse, que na verdade isso aqui é um porta-jaleco, mas eu estou usando com outras finalidades. Aqui tem mais marca-texto, mais caneta, papel, vamos ver, tem um fone de ouvido aqui e um lip balm, bem menininha. Aí aqui dentro tem uma bala, tem bala, eu sempre levo uma balinha, porque sei lá, às vezes a gente fica tantas horas sem comer nada. Eu levo uma balinha, meu esteto e uma prancheta, uma pranchetinha pequena. Aí aqui dentro é isto. Eu levo também o meu iPad, eu estou levando, mas eu deixo ele guardado, porque eu não tenho coragem de sair andando com ele pelo hospital, não é muito seguro. E aí minha mochila, estou usando essa daqui, mas eu acho que eu vou trocar, porque eu estou achando muito ruim para colocar as coisas dentro. Tipo, às vezes eu quero sair rápido e não consigo. Aí aqui dentro eu levo as minhas coisinhas de remédio, assim, eu cargo até hipoglose, gente, porque sei lá. Às vezes, já precisei uma vez que eu estava de vestido. Enfim, assim, o meu joelho, gente, juro para vocês que eu sei o joelho. Não me perguntem como, mas eu consegui. E aí eu fiz essa bolsinha de remédios para carregar em viagem e aí eu carrego para lá e para cá. Enfim, tem de tudo. Tem hipoglose, tem remédio para alergia, remédio para dor, remédio... Tem remédio de tudo aqui, tudo mesmo. Enfim, não sei automedir, quem consulta é o médico. Uma garrafinha de água, aí eu levo o meu chá também. Aí aqui tem as coisinhas de menininha, né, absorvente, tem meu remédio, minha homeopatia, que eu tomo sempre. E é isso aí. Eu vou trocar essa bolsa aí, eu acho, com certeza, em breve, vamos ver. E aí, gente, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu gosto, uma coisa que eu comecei fazendo meio que ano passado e esse ano eu estou levando um pouco mais de certinho, é usar duas agendas. Eu uso o meu planner normal, que eu já vou mostrar para vocês, que é esse aqui da Bisupapier, que eu anoto todas as minhas coisas, assim, tipo compromissos e tudo mais, meus plantões. Inclusive esse final de semana a gente planta um sábado e domingo. Mas sábado é das 13h às 19h e domingo é das 7h às 13h. Infelizmente, porque eu e mais uma amiga minha a gente ficou exatamente no dia do aniversário da nossa outra amiga. E tem o final de semana que não tem ninguém de plantão. E a gente pegou exatamente o dia do aniversário, o final de semana do aniversário dela. Mas tudo bem. E estou usando essa outra aqui, ó, que eu ganhei, da The Pure Action, com a minha fotinho que linda, né? Para marcar, tipo, fazer checklists diários, assim. Aí eu estou gostando bastante também. Mas vou mostrar rapidão como é que está a minha organização do planner, que eu acho que é mais legal. Então, esse aqui é o planner por dentro. Essa aqui, essa é a minha semana de... Essa semana que estou agora. Daí, como eu estou fazendo? Eu coloco os meus compromissos, todos aqui. Algumas coisas que eu tenho para fazer, que são da semana, assim. E aqui, ó, eu vou marcando tudo que eu fui estudando. Então, até agora eu já estudei 13 temas, incluindo vídeos e capítulos, né? É bastante, mas podia ser melhor. Eu me enrolei muito, procrastinei bastante, perdi o foco durante alguns temas. Podia ter progredido mais. Mas para começar, como eu não estava estudando nada nas férias, eu achei que foi bem bom. E aí, aqui eu vou marcando, ó. Marco as coisas de academia, marco a minha unha, marco a minha psicóloga, marco as coisas que eu tenho para fazer. E aqui na outra é uma coisa mais do dia, assim. Tipo, ah, ver as coisas do iCloud, ler tal artigo, postar a foto, editar o vídeo, tal. Coisas mais do dia. E aí fica bem separadinho, assim. Eu curto. Acho que fica bom. Não fica muita bagunça. Porque como eu estou anotando os temas que eu estou estudando aqui, para eu ter um dimensionamento de quanto eu estudo, anotar o que eu tenho para fazer aqui ficou melhor. Porque daí você para, assim, não fica muita bagunça. Senão, o teu planner, meu planner, pelo menos, acabava virando muita bagunça. E não tinha espaço para eu escrever as coisas que eu queria. Então, eu estou fazendo assim. Agora, acho que fica mais clean. E eu uso essa agenda maravilhosa que eu ganhei. Né? Porque é muito maravilhosa. Olha só. E só para lembrar vocês que eu tenho cupom de desconto na Bizupapier, que é JUPABES. Se alguém se interessar pelo planner, tem outras capas também. Ela tem outras coisas maravilhosas. Ela tem uma tesoura rose gold, que é o auge, assim, é o máximo. Coisa mais linda que tem. Enfim, tem o cupom de desconto para vocês usarem, que é JUPABES. E é isso. É isso, queridos. Vou tomar um banho agora, me preparar para dormir, arrumar minhas coisas. Que amanhã eu estou de novo na U5, né? Que é essa unidade de cuidado neonatal médio risco intermediário. Não sei. É um negócio assim, continuado. Sei lá, eu não sei. É unidade médio risco. E aí, os bebezinhos saem da UTI e vão lá para a gente cuidar. E aí, amanhã, eu tenho que estar lá às 7 horas. Então, eu tenho que acordar cedo. E eu não dormi muito bem essa noite. Porque o meu namorado estava doente. E aí, eu fico preocupada de ele me ligar de noite, alguma coisa. Porque ele mora em Blumenau, né? E aí, eu não dormi muito bem. Mas, ele já está melhor. Já está tudo bem. Então, agora eu vou... Eu fiquei preocupada porque ele não fica doente. Então, quando ele fica doente, eu fico preocupada. Agora eu vou tomar um banho. E me preparar para dormir. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...